Ok, como aquela catapulta crashou Isso aqui vai virar uma Um push pra ele, tá vendo? Se eu evitar bem grande Então não tem como eu freesar ele aqui E o cards pode estar na topside O que significa que eu posso tomar um gank eminente aqui O que eu faço pra counterar isso? Conto com o meu flash e não uso o meu E Porque se eu uso o meu E E ele me puxa, eu tenho que usar o flash E se eu dou o flash contra um dares de ghost Ele só corre atrás de mim, tá vendo? Não posso usar meu E, infelizmente Agora eu usei meu E igual burro Igual eu falei que eu não podia, né? Aí eu vou morrer igual bosta Não vou nunca Tô vivo Tô não